Oi gente, tudo bem? Aqui é da Reciclagem Culinária Bertinha. Muito bem. Eu estou fazendo essa caixinha, tá? Como eu sempre falei pra vocês, que quando eu vou fazer algo de papelão, que é muito bom, tá? Pra você guardar as coisas dentro do guarda-roupa da maneira com que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu reforço aqui com fita crepe, aqui, sempre assim, tá gente? Aqui também eu já reforcei, é que eu acelerei o processo pra não ficar um bíblio tão longo. Coloquei um papelão aqui e colei, tá? Você vai lá, recorta um papelão pro fundo e cola pra ficar mais forte, pra durar uns três anos, tá? Muito bem. Então, eu recortei um pedaço de tecido, colei aqui e virei pra dentro, joguei cola quente e colei aqui bonitinho. Aqui, colei aqui, virei pra dentro, passei a cola quente e aderiu, tá? Você recorta o tecido daqui, aqui, tá bom? Cuidado com as voltinhas. Agora, eu recortei, já vou até ver aqui o pedaço, já vou recortar, que seria daqui, aqui. Que é isso, exatamente isso daqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar, eu só vou recortar aqui, ó, aqui e vou deixar um pouquinho mais aqui pra dobra, tá? Porque eu dobro aqui. Então, é, faltou colinha aqui, você vem aqui e passa um pouco de colinha, tá? Faltou um pouquinho aqui, cola aqui. Aí, o que que a gente faz? Vem aqui, pega aqui, acompanha aqui. O importante é acompanhar aqui, ó, tá? Então, a gente vem com a cola, ó, cola aqui, vem na mesma altura, na mesma altura do outro e cola. Puxa, deixa certinho, vem aqui, ó, e faça o mesmo aqui, tá bom? Ó, assim, tá vendo que ficou tudo na mesma direção? Então, agora, aqui a gente passa a colinha aqui, ó, faltou um pedaço aqui? Não tem importância, nós temos aqui. Recorta essa linha, vai lá, passa uma colinha e faça a emenda, tá? Muito bem, agora, vamos vir com essa daqui, façamos o mesmo, deixa eu só acertar aqui, gente. Vamos vir aqui, medir, da mesma altura e vem aqui na mesma alturinha, tudo certinho, ó. Põe um pouquinho de cola aqui, colou, pronto. O que sobrar aqui, nós vamos cortar, tá? Façamos cola aqui, ó. Primeiro, a gente faz por dentro, tá? E leva o tecido lá, tá? Toda fechadinha. Agora, nós vamos colocar um tampão aqui no fundo, um tampão. A gente vai recortar, pra nós colocarmos recorto por aqui. Eu vou recortar a minha com o fundo. Pego esse papelão, coloco aqui e recorto. Eu peguei um tecido no papelão, coloquei e estou colando em volta aqui, ó. Só colando aqui em volta, ó. Traz, pra cá. Tá? Ó. Aqui, essa beiradinha, você vai passar cola e vai girar o tecido pra dentro. Ficando assim. Que é o que? O nosso fundo aqui, ó. Que bonitinho. Vou acertar bem aqui. Olha, gente. Olha que bacaninha. Toda forradinha, tá? Aqui certinho, ó. Isso. O que eu fiz pra fazer esse acabamento? Vocês sabem esteira de praia, gente? Esteira de praia. Muito bem. Ah. Eu tenho duas esteiras de praia que já, de tanto ficar sem sair, pelo Covid e tudo, sem viajar. E por outros motivos também, tal, gente, as minhas esteiras estão ficando velhas. O que eu fiz? Eu recortei, tá? Um pedaço longo aqui, ó. Pra dar a volta na caixa. Ó. Uma esteira de praia que você não usa mais, tá? Você fala, puxa vida, vai ficar aí? Então, vai lá, faz caixas pra você, em vez de comprar, você faz as suas caixas e coloca suas roupas íntimas, as meias, tá? As meias. Então, a gente vem aqui, ó, cola. O que sobrar, a gente corta, tá? A gente vai cortar. Então, nós vamos vir até aqui e vamos colar, ó. Olha aqui, que legalzinho, ó. Tá? Vamos embora lá colar? Vamos. Isso. Vamos pegar, assim, um pouquinho abaixo do tecido, tá? Eu recortei. Gente, se a sua caixa é mais funda, você, obviamente, vai cortar a sua esteira mais aqui. Você mede daqui, vai dando a volta e corta, passa a cola quente pra ela não desmanchar. Porque o que eu passei, cola quente aqui no fim. Então, o que que eu fiz? Eu medi daqui, tá? Se a tua caixa é maior pra você pôr no guarda-roupa. Aí, você vem aqui, ó, e faça isso aqui, ó, tá? Ela já é prática. Então, é pra pôr meia, meia de criança, o meia do seu marido, as suas meias. Uma caixa pra, uma caixa pra cada um. Pra colar aqui, ó, aqui, nessa altura, bacaninha, limpo, todo forradinho e com, né, com higiene. Vem aqui, ó, e colou, bacana, tá? Você mesma faz a sua caixa. Você mesma, tá? Posso pôr um negocinho aqui pra ficar bonitinho? Pode, pode sim, tá? É, vai assim da sua criatividade aí, tá bom? Ó, vem aqui, ó, faz isso, né? A gente cria, cria com uma caixa de papelão. Às vezes, você quer dar de presente, por que não, né? Qual o mal há nisso? Nenhum, amiga, nenhum, tá? Nenhum. Você vai lá, monta uma caixa bonitinha, tá? Que você iria pagar uns cento, cento e poucos reais nessa caixinha. Você vai fazer em casa, tá? Com papelão, tá bom? Vem aqui, faz isso aqui, deixa aqui, segura aqui pra você apertar, tá? E cola essa parte pra não ir secando a cola, tá? Infelizmente, as colas estão assim. Acaba um bastão, gente, num instante, né? Mas precisa pegar uma cola legal aí que não te dê trabalho, tá? E que faça você gastar menos, né? Pra pôr no guarda-roupa, já vou... Enquanto eu vou fazendo aqui, gente, ó... Pra pôr dentro do guarda-roupa não necessariamente colocar pés, tá? Se você for usar pra deixar no banheiro, pra colocar shampoo, creme, papel higiênico, Que é ótimo, tá? Eu aconselho... Aí sim, como fica em contato com o chão, colocar pés, tá? Cabos de vassoura, tampas de spray, spray que você terminou de usar, tá? É, spray esses spray que nós usamos, então... Esses eu faço os pés das minhas com spray. Olha, gente... Tá? Teve sobra, tá? Essa sobra não vira porque isso aqui é do curiu, tá? Então, a gente termina de colar aqui, ó... Termina... Passa bastante cola, termina... E cortamos aqui a pouco, tá? É, você vem até aqui, ó... Às vezes dá pra sair inteiro, tá? Dá pra você usar pra outros trabalhos. É só você passar cola quente. Tá? Aí você vem aqui, ó... Dá uma olhadinha se tá tudo certinho... E vem, gente, com a caixa. Vem aqui, ó... Termina... Gira... E vem cortando, tá, amiga? Ó... Eu deixei com uma sobra... Isso aqui... Você cola e faz trabalho. Trabalhos manuais, tá bom? Aí você vem aqui, ó... Aí você vem aqui, ó... Tira essa parte... Essa daqui... Corta... Porque ela desmancha, tá? Assim... Por isso que eu passei cola quente. Venho aqui... Passo cola quente pra preservar... Não desmanchar... E venho aqui... Passo cola quente aqui, ó... Isso são rede... É... Esteiras que... Você não usa mais, tá? Aí você recorta... Um pedaço... Aqui, ó... Tá? O que sobrar, você tira. Tá? Vem aqui certinho... Ó... Puxa... Tá? Ó... Bem certinho... Que vai ser muito legal, tá, gente? Muito bacana... Muito bom quando o teu projetinho dá certo, sabe? É... Que você fez e foi legal, né? Ó... Olha que bacana que fica, ó... Tá? Aí você vem aqui... Olha... Vira... E tira... Isso daqui... Tá? Pra ficar certinho... Vem aqui... Puxa... E vamos colar aqui, ó... Tá? Ó... Cola... E vamos colar aqui... E tira... Vira o contrário... E tira essa rebarca... Eu vou colar aqui, gente, tá? Ó... E fica bacana, viu? Olha... Ó... Olha isso... Olha que bacana... Agora a gente vem com sobras de carteira... Ó... Tá? Aí nós fazemos assim... Ó... Colamos... Na... Mesmo sentido, tá, gente? Ó... Mesmo sentido... Dois... Dois... Faça... Faça assim... Pra você ter noção, tá? Segura... Aqui... Assim... Agora... Viramos... E colamos... Aqui... Dois dedos... Dois dedos... Cola aqui... Olha que gracinha... Pra puxar depois, tá? Acho assim... Show de bola... Pronto, gente... Tachinhas... Aí a gente vem aqui... Coloca, ó... Vem aqui... Aperta... Toma cuidado com o dedinho lá... Atrás... Aqui, tá? Ó... Aqui... Presta atenção no que você tá fazendo, tá, amiga? Pra você não se machucar... E... Coloca aqui... Fica assim... Fica assim... Tá? Ó... Olha que legal... Pra pôr ordem em... Essas tachinhas... Tá? Ó... Essas tachinhas... Aí você coloca aqui... Aí você vem... Com uma... É... Um pedacinho de couro... Cola aqui... E aqui você... Escreve... Aquilo que você... Vai... Colocar na tua caixa, tá? Cola aqui... Cola aqui... Segura um pouquinho... Aqui você pode colocar um papelzinho por dentro... Por aqui, ó... Aquilo que você tem... Ou você... É... No mesmo sentido... Aqui... Toma cuidado se não passou aqui... Porque na hora de você colocar as coisas... Você corta a mão... Tá? Qualquer coisa você põe um pedacinho de rolha por dentro... Tá? É... Vai lá... Segura... Coloca... E no mesmo sentido... Coloca a outra... Assim, ó... Tá? E aqui você põe um papelzinho do que tem aqui... Tá? Então... Ficando assim... Não vou colocar dos dois lados... Porque eu acho... É muita informação... Tá? Então... Você pode colocar assim... Ou você pode colocá-la assim... Tá? Ficando assim, ó... Tá? Toda forradinha... Colocar calcinhas... Depois... Ahm... Colocar... É... Uma camiseta por cima... E só levantar... Ou... Colocar meias... Ou... Produtos... Teus... Tá? De... 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 Das suas particularidades... Papéis... Né? Então... Você tem... Com uma rede... Uma esteira velha... De praia... Você só coloca um papelzinho... Pra você certificar... Do que você tem... Você... Escreve... E encaixa... Aqui dentro... Tá? Esse é mais... Um trabalho... Da reciclagem culinária... Betinha... Você que passa por aqui... Eu peço... Por gentileza... É... Se inscreva nesse canal... Tá? É... Dão o seu like... É... Se você puder... Compartilhar nas redes sociais... Por duas horas que seja... Tá? Tá? Reciclagem culinária... Betinha... Tá? Eu sigo lá... E tal... É... E vem... Pra você... Aprender... Pra fazer... Pra... Presentear... Não precisar comprar... Né? Presentear... Ou se presentear... Ou mudar... Inovar... As suas coisas... O seu guarda roupa... Se você tem vontade... Pra quem tem... Cama... Que chama... Cama box... Que levanta... Você faz uma série de caixas... Dessa daqui... Tá? Vai fazendo... Aos poucos... E vai colocando... Seus lençóis... Suas cronhas... Tá bom? A... É... Os seus chales... Tudo em... Dobradinho... Tudo colocadinho... Né? Que é de pé de cama... Tá? Então... É... Faça isso... Pra dentro do seu guarda roupa... Pra você organizar... Tá ok amiga? Olha... Você não vai... Se você tem essa esteira... Uma esteira grande... Dá pra fazer caixa dessa daqui... Ou maior... Depende do tamanho do teu guarda roupa... Dá pra fazer umas 6, 7 caixas... Tá? Com uma esteira ainda sobra... Tá ok? Olha... É... Se inscreva aqui... Tá? Vem pra cá... Reciclagem culinária Betinha... Agradece a você... Reciclagem culinária Betinha... Tudo bem gente? Muito bem... Ó... Isso aqui é uma caixa... Uma caixinha... Tá? Que está... Por sinal... Sem pintar... Embaixo... Tá bom? E... Ela abre... Uma simples caixinha... Tá bom? Ó... O... É... O que eu fiz... Eu não retirei... Esses cantinhos... Porque... Se a pessoa achar necessidade... De colocar uma pinça... Algum remédio... Aqui... Nesses cantos... Ele coloca... Tá? Então... Ah... Nós vamos fazer essa caixa aqui... Ó... Depois... Eu... Eu... Eu posso tanto colocar... Tá? Não... Vai ter que ser por fora mesmo... Tá? Ela vai ficar... Assim... Eu posso recortar aqui e aqui... Mas eu queria deixar assim mesmo... Tá bom? Ela tá... Meia aqui... Molhada... Muito bem... Eu vou pegar... Esse dourado... Eu vou pegar... Esta pena... E vou... Bater o... O pituá... Aqui... Eu vou misturar... Os dois... Tá? Eu tenho um pouco desse daqui... Que... É assim... Deixa eu falar logo... A cor dessa tinta... Metálica... Ouro... Metálica... Ouro... Metálica... E essa metálica... É ouro... Velho... E eu fiz o que... Nessa caixa... Eu... Essa caixa... Não foi pintada... Com tinta pincel... Tá? Ela foi... Batido... Esprei... Com... Esprei... Rosa... Eu tenho há muito tempo... Esse spray... Que por sinal... Eu não gosto... Muito... Eu preciso... Eliminar... Esse... 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 Esprei... Muito bem... Vamos... É... É... Bater o pituá... Com o dourado... Aqui em cima... Tá? Pegamos um pouco... Pode ser buchinha... Passamos assim... Ó... E... Bate-se bem... Tá, gente? Sempre com uma toalhinha de tinta... Do lado... E vamos ver... Qual vai ser... A cor que vai sair... Daqui... Tá bom? Ela tá... Muito... Fraca... Então... Eu vou ter que... Por um escuro... Aqui... Essa cor... Não dá... Tem que ser... Esse daqui... Tá, gente? Por causa... Do rosa... Aí... Vem aqui... Com um pouquinho... Só... Do... Do preto... Tá? Pra poder realçar ali... Então... Seria... Esse daqui... Que... É... O... O... Metálico... Ouro velho... Da Dayara... Com um pouquinho do preto... Tá bom, gente? A gente, às vezes... Tem que... De última hora... Mudar... Você pensa uma coisa... Mas por causa da cor... Que está aqui... Não dá... A única coisa que eu fiz aqui... Nessa caixa... Foi bater spray nela... É... Não é madeira... Ela é... Papelão... Tá? Peraí... Você faz... Isso aqui... Tá? Pega um pouquinho do preto... E ela vai ficar... Assim... Tá? Ó... Assim... Bom... Agora nós vamos inverter... E pegar... Uma menor... Aqui embaixo... Vamos pôr... O mesmo... O mesmo tom... Tá? Que é o ouro velho... Com o preto... Bate-se bem... Vem aqui... E... Daqui... Desse cantinho... A gente sai... Ficando assim... Tá? Muito bem... Aqui... Nesse canto aqui... Eu vou pôr... Palavras... Tá? Da mesma cor... Love... Tá bom? Aqui... Ó... Love... E eu vou pôr... Aqui... Um pouco mais escuro... Tá? Junto com... O ouro velho... Tá bom? Mas um pouquinho mais escuro... Vem aqui... Vem aqui... E... Passa... Segura... Deixa ali... Põe mais um pouquinho... Assim, gente... Tá? Ó... Bom... Agora nós vamos... Endurecer... Porque isso aqui... Custa... Muito caro... Tá? Então ficou com a palavra... Love... Em cima... Tá? Essa caixinha... Você pode... Presentear... Com alguma coisa... Às vezes... Você tem... Aí na sua casa... Alguma caixa... Né? E... Você pode... É... Reutilizar... Tá? E vamos... É... Eu tenho da... Uma aplique da Litocard... Que há muito tempo... Eu tenho ela aqui... Esperando uma ocasião... E... Agora nós vamos... Colocar... Porque eu achei... Muito lindo... Isso daqui... Esse coração... Que é esse daqui... Ó... Tá? Então nós vamos pôr... Cola... Aqui de baixo... Ó... Por baixo... Ó... Aqui ó... E vamos colocar... Aqui... Olha que gracinha... Gente... Tá vendo? Uma caixinha que você tem aí... Ó... Tá? Tá vendo? Que ela tá com... É... Ruído... Do... Do tempo... Do tempo... Gente... Tá? Porque eu tinha ela guardada... Aí... Agora eu pego... Essa fita... Essa fita... Muito... Já... Ó... Que eu tenho... Eu vou... Afastar... E vou passar... Ela aqui no canto... Aqui ó... Tá? Vou tirar... O spray... Que eu já expliquei... Pra vocês... Tá? Então... Essa... Essa daqui... Vai... Vai aqui... Essa fita... Vai... Aqui... De campo... Assim ó... De cantinho... Tá? Pode passar mais um pouco... E o que sobrar lá... Que sobrou alguma cola... É só tirar... Tá? Aí pegamos a tesoura... E vamos cortar... Colamos aqui embaixo... Pra dar o acabamento aqui... Tá gente? Ó... Pra ficar... Uma coisa... É... Bonitinha... Tá vendo? Aqui... Ó... Tá bom? Liga pro fundo... Vindo... Eu vou arrumar... Aí vamos colocar... Aqui... Porque... O tempo... Corroeu... A minha caixa... Tá? Pronto... Vem aqui do lado brilhoso... Coloco... Meio a meio... E venho até aqui embaixo... Colou... A metade pra lá... A metade pra cá... Colamos aqui... Fazemos isso... Ficando assim... Tá? Colocamos aqui... Então foi ficando assim... Tá gente? Tá? Muito bem... Agora... Eu vou... Colocar... Aqui na frente... Isso... Aí eu vou colar... Daqui a aqui... Qualquer fita que você tenha... Tá? Sabe por quê? Porque o tempo... Corrói... E você tem que fazer alguma coisa... Né? Então eu quero usar... A... Caixa... Vem aqui... Corta... Ó... Passa cola aqui... E um pouquinho aqui... Aqui ó... Pronto... Ela tá ficando... Fazendo... Assim... Ó... Tá vendo? Dá pra você... Colocar... Uma série de coisas... Aqui dentro... Tá? E vamos... Ver o que nós temos... Pra... Por aqui na frente... Pra ficar um... Um negócio bonitinho... Pronto... Gente... É o seguinte... Ó... O fundo da caixa... Eu estou... Isso aqui é... Papel cartão da Litocart... Que sobrou... Eu não jogo fora... Porque eu faço... Esse tipo de... De acabamento aqui ó... Tá? No fundo... Da caixa... Sendo da mesma... Da mesma cor... Não vejo problema... Tá gente? Gente... Eu não... Vejo... Problema... Nem um... Tá? Então eu venho aqui ó... Aqui... Deixa eu ver esse daqui gente... Pera aí... Pronto... Esse daqui... É cortar aqui ó... Corta... Deixa aqui... Não tem importância... Porque ele reforça a caixa... Tá? Faz isso... Ó... Vem aqui... Puxa aqui certinho... E vem reforçando... Tanto faz... Você pôr... E vem fazendo... O seu... O seu... A tua... A tua emenda com os papéis... Não tem problema... Tá? O que você tem... É que aproveitar isso daqui... Porque são... Pedaços... Tá gente? Que de... Que sobraram... Tá? Mas não é nada... Coisa do outro mundo não... Tá bom? Esses pedaços de cola aqui... Que fica fora assim... Você tira... Tá? Ó... Olha gente... Tá vendo? Foram... Pedacinhos... Que eu não joguei fora... Olha que legalzinho... Ó... Tá? Olha que bacana... Aí eu pego... Forrou... Um botão... E coloco... Aqui ó... Ponho aqui... A cola... Venho aqui no centro... Aqui... E coloco... Aqui... Tá? Serve pra uma série de coisas... Às vezes você tem... A fita em casa... Tá? Então ó... Olha o trabalhinho... Olha isso... Tá? Então aqui serve... Ou pra você dar de presente... Ela tá forradinha... Ou pra você dar pra alguém com alguma coisa... Algum bombom... Ou... Um... É... Pra tua filha... É... Deixa... Aqui assim... Colocar pinça... Colocar... Tesourinhas... Nesses cantinhos... Aqui ó... Tá? Eu não forrei... Porque ela é... Toda branquinha... Por dentro... Tá? Então aqui serve... Pra... Uma série de coisas... Bijuterias... Tá? Vidrinhos de remédio... De emergência... De febre... Termômetro... Tá? Aí você... Ela tem... As coisinhas... Dela... Tá? Pode guardar um celular... É... Algumas coisas de particularidade... Né? Porque isso aqui é uma caixa... De um celular... Tá? É... É só colocar... Ó... Posso presentear? Pode... Pode sim... Tá? Ó... Tá forradinha? Tá forradinha... Colocou lá... Posso colocar pezinhos? Pode colocar pezinhos... Não tem problema nenhum... Mas tem gente que gosta... De deixar rente... Pra... O lugar que ele quiser... Ele coloca... Tá? Gente... Esse é mais um trabalho... Da reciclagem culinária... Batinha... Eu peço pra você... Que gosta do meu trabalho... Que passe por aqui... Peço por gentileza... Se inscreva aqui no canal... Tá? Dê o seu like... Pra ver divulgação... E que o YouTube... Possa entender também... Né? É... Outra coisa... Que... Tá tendo dois vídeos... Em um vídeo só... É... Então... Tá um vídeo um pouco mais longo... É... Mas... Eu peço... Que você tenha paciência... Tal... E que você veja... Os vídeos... E que... Se você tem muitas coisas... Que você... Às vezes... Vai jogar fora... Às vezes... Pra uma menina... Uma vizinha... Que... Não tem nada disso... Você fazendo... Você põe um botão... Num vestido... Tá? Um... Um coraçãozinho... De MDF... Você pintando ele... Você... Presenteando... Essa pessoa... Ficar muito feliz... Tá ok? Então... Eu peço pra você... Que... Que... Que vê os vídeos aqui... É... E que acha que meu trabalho... É um trabalho legal... Se inscreva no meu canal... Ok? Gente... Muito obrigado... Esse é mais um trabalho... Da reciclagem culinária... Betinha... Tá? Tchau pra vocês... E muito obrigado!